Eu fui curado Eu fui curado Curado em nome do Senhor Eu fui curado Por tanto tempo eu esperei A minha cura chegar Quando do tanque me aproximei Outro entrou em meu lugar Mas Deus chegou E eu fui curado Eu fui curado Eu fui curado Curado em nome do Senhor Eu fui curado Quando eu vi se aproximar Com seu olhar de amor Pude então acreditar Ele é o salvador Jesus Se quiseres Tu podes ser curado Eu fui curado Eu fui curado Curado em nome do Senhor Eu fui curado Eu fui curado Eu fui curado Curado em nome do Senhor Eu fui curado Eu fui curado Eu não sei qual é a sua enfermidade Eu não sei se há trinta e oito anos você está em busca da sua cura Eu fui curado Eu fui curado Eu fui curado Eu fui curado Mas eu sei quem pode curar a sua enfermidade Eu fui curado 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 Se você necessita de restauração na sua família Se você foi magoado por alguém Ou se magoou alguém Perdoe E será perdoado Eu quero curar Clame por esse nome Pois esse é o único nome Que pode te curar Clame o nome de Jesus Clame o nome de Jesus E com o nome Jesus Eu creio em ti Jesus Jesus Seu nome é Jesus Tu és meu Senhor Jesus 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 Seu nome é Jesus 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 Seu nome único de Deus Não existe outro Deus Além de Ti Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Este é o único nome que pode te curar Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus